A gente está aqui no Centro Histórico de Petrópolis, bem ao lado do rio Piabanha, ao lado também do Leandro da Rocha, ele é pai do Gabriel da Rocha, de 17 anos, um dos desaparecidos após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, aqui na região serrana. E desde essa tempestade, o Leandro está mobilizando uma verdadeira operação de buscas para tentar encontrar o filho, né? O que está sendo mais difícil nesse processo? Assim, o que eu estou sentindo mais dificuldade é conseguir organizar os grupos de buscas, porque tem muita gente, assim, eu agradeço muito que a população em peso está me ajudando. Estão todos vindo aqui, estão me abraçando, me dando força, né? Muita gente ajudando. Eu estou tendo um pouco de dificuldade nessa questão, porque esse rio é muito extenso. E, assim, as dificuldades que eu estou achando é que não tem gente suficiente. Eu precisaria de mais pessoas, mais gente para vir me ajudar aqui, ajudar todos nós, né? Todos os familiares, todos que estão perdidos aí. Não é só o Gabriel. Eu fico frisando bem isso aí, porque não é só o Gabriel, meu filho. Tem filho, pai, mãe, tio, tia, crianças, bebês, muita gente desaparecida ainda. Então, eu faço um apelo aqui ao governo federal, para ele mandar uma ajuda, vir pessoas, a gente precisa de pessoas.